Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por dizer ao Deputado Miguel Santos que não é o Secretário-Geral do Partido Socialista que deve um pedido de desculpa ao Sr. Ministro, é o Sr. Deputado que deve um pedido de desculpa aos portugueses e, sobretudo, aos portugueses que estavam nas urgências, que as televisões mostraram e falaram com as pessoas e aos portugueses que estavam nas urgências, com quem eu também falei no dia que lá estive, que apesar de terem fitas azuis e verdes, não é por isso que têm que estar ou podem estar 12, 10, 13 horas à espera de uma resposta. E o Sr. tem um papel, o Sr. fala com base em papéis. Eu estive lá e falei com as pessoas e o Sr. Deputado deve um pedido de desculpa às pessoas, mas também aos profissionais que dão o seu melhor, mas também aos profissionais que dão o seu melhor, aos profissionais que dão o seu melhor e que trabalham com dificuldades, porque nós falamos que os profissionais, e eu tenho-lhe a dizer que os profissionais dizem que estão com dificuldades nas equipas e por isso o Garcia da Horta está com um concurso aberto para contratar mais profissionais para reforçar a equipa. E também dizer, para concluir, eu vou concluir, Sr. Presidente, mas tenho que dizer isto, nos espaços intermédios, onde estão as pessoas à espera para ir para as enfermarias nas urgências, estão pessoas, deviam estar no máximo 20 pessoas, estão 30 a 40 pessoas e não estão nas enfermarias, eu estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, e não estão nas enfermarias, porque as enfermarias não têm espaço, porque as pessoas que estão nas enfermarias deviam estar nos cuidados continuados e os cuidados continuados não estão com o número de camas que deviam estar. Obrigada, Sr. Presidente.